Oi meninas, como vocês estão? Hoje vocês vão ver aqui agora a receita do peixe que eu gravei ontem. Eu esqueci de fazer a introdução e não deu, então eu tô fazendo ela aqui agora pra vocês, num outro dia, tá? Mas é um peixe que é a mãe do Matheus, que é o meu cunhado, que me passou essa receita. É um peixe assim, gente, maravilhoso. Vocês têm que fazer em casa e às vezes vocês não têm esse peixe aberto, gigante, desse tamanho, mas você pode ter um filezinho de peixe, entendeu? Um filezinho você pode fazer esse recheio e colocar em cima. E fica maravilhoso, mas não precisa de ter esse peixe grandão, né? Então, comprou um filezinho de peixe aí na sua casa, tá em dúvida de como fazer, faz desse jeito que dá certo. Só muda o tamanho do peixe e o peixe, né? Então, eu espero muito que vocês gostem. Bem no finalzinho do vídeo, o Dom quis mamar, então eu tive que dar mamar e aí as meninas continuaram o vídeo com a minha câmera, só que elas não falaram. Então, tem algumas coisas que mais tarde eu vou explicar pra vocês o que elas fizeram. Mas elas filmou tão bem que eu acho que vai dar pra vocês pegarem direitinho o passo a passo. Foi até do pirão, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E qualquer dúvida, mas eu acho que não vai ter dúvida não, tá bem explicadinho. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários. Vamos lá. Os ingredientes do peixe é o tomate picadinho com semente e pele, cebola, pimentão, aqui a gente picou amarelo e vermelho, salsinha, pimentinha, cebolinha, cebolinha, aqui tem alho batido com sal, um pouco de sal, alcaparras, o sazão, gente, é se você quiser, viu? E aqui tem dois... Requeijão. Dois requeijão. A pimenta é pimenta de bode, sem semente, viu? E pimenta de cheiro também. E também a gente vai usar a pimentinha do reino. E sal. Esse aqui é o sal temperado mesmo, aqueles normais, mas esse aqui também veio lá de Rondônia. Esse sal, quem faz é a Leninha, só que ela tá em memória. E quem continua fazendo é o marido dela. E esse, pensa no sal temperado gostoso, é lá de Jarum. Daí nós vamos colocar tudo aqui nesse bowl, como se fosse... E vamos temperar como se fosse um vinagrete. Vixe, acho que isso aí vai ficar pequeno, Mali. Pimentão. A gente tá deixando um pouquinho dos ingredientes pra poder fazer o pirão lá na hora. É tudo bem a olho mesmo. Aí você faz conforme o tamanho do seu peixe, né? Pimentinha. E aí agora a cebola. Salsinha. E agora vamos colocar a cebolinha. Passa sal no peixe também um pouco. Você quer filmar? Tem. Isso é o mais importante. O alcaparra filmou? Então vai lá filmar lá. E agora aqui colocamos a alcaparra. E agora vamos colocar o alho batido. Com um pouquinho de sal. E agora nós vamos misturar isso aqui tudo. Estamos misturando tudo agora. Aí aqui a gente colocou o sazón. E um pouquinho desse sal aqui, desse tempero. Fala que tem que ficar bem temperado. É... Esse vinagrete, ele tem que ficar bem temperado. Porque esse peixe é como se fosse uma pizza, meu cunhado falou. É porque ele é aberto. É porque ele é aberto, sabe? E aí o que vai temperar o peixe é o vinagrete. É isso aí. Meninas, esse aqui é o peixe. O nome do peixe é... Tambaqui. Tambaqui. E aí nós cortamos aqui o peixe no meio. A costela dele no meio. Pra ele ficar aberto igual uma pizza. Aí aqui nesse peixe tem algumas entradas. Tipo assim, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui, ó. E aí a gente vai jogar tempero aqui nessas entradas. Aí você pode usar a caranha. Que é o irmão desse peixe. E agora nós vamos jogar salzinho e uma pimentinha do reino nele aqui em cima. Antes da gente colocar o vinagrete. Só pra temperar bem ele mesmo. A gente tá jogando um limãozinho. Esse aqui é o limão China. Antes de temperar com um pouco de sal e pimentinha do reino. Pra dar um sabor especial. Vamos jogar um limãozinho nele todo aqui. Aqui a gente jogou um pouquinho desse sal. Aqui. E agora a gente tá espalhando em todo o peixe. Depois que temperou com limão. Vai jogar a pimentinha do reino? Já joguei lá. Ah, tá. Aqui, ó. A gente tem que temperar com... Pra deixar o vinagrete bem salgadinho. Viu aí que tem pimentinha do reino? Tá bem temperada já. Esse é o segredo. Aí agora a gente vai colocando o vinagrete nele todo, ó. No meio dele. Vai ir colocando o vinagrete. Dentro das entradas do peixe. Tá vendo que o peixe foi... Foi... Cortado... Bastante. Aí a gente vai colocar. Agora a gente tá colocando ele dentro do forno. O forno tá ligado 220 graus. E aí a gente já tá pré-aquecido. Depois a gente vai falar quanto tempo ficou o peixe. Meninas, aqui eu cozinhei uma batata. Que eu vou tentar fazer uma maionese caseira só de batata. E aí você tem que picar ela al dente. Picar não, gente. Desculpa. É... Cozinhar. Nossa, minha cabeça anda tão ruim. Cozinhar ela al dente pra ela ficar bonita. Lá... Porque o bonito dela é quando você pica ela bastante quadradinha. Sabe? Bem direitinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui a gente vai colocar no liquidificador um pouquinho de leite. Gente, não pode colocar muito leite. Porque ele rende muito, tá? E depois vai ter que ser muito óleo. Aí agora aqui é bem a óleo. Mas eu acho que mais ou menos meio copo. Aí aqui tem dois dentes de alho. E aqui eu não tirei o miolo dessa vez. Vou fazer com o miolo. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui já tem o alho. E agora a gente vai colocar pra bater. E vai colocando fios de óleo aos poucos. Meninas, eu bati aqui a maionese. Quando ela já endureceu, eu já coloquei aqui. Olha o tanto que ficou bonito o creme dela. Olha que creme lindo, gente. E aí... É... Aí eu temperei com sal. E ficou maravilhosa. Um saborzinho de alho com sal. Nossa, muito, muito, muito bom. E agora eu vou colocar a batatinha. Agora aqui a gente vai fazer o pirão. Aqui é refogando a cebola com um pouquinho de azeite. E agora a gente vai colocar os outros ingredientes aqui. Tá? Tá, eu tô colocando ele. É ruim mesmo. Tipo assim, eu vejo a minha cor. Aqui ficou a maionese pronta. Eu piquei os talinhos da salsinha. Eu não piquei a salsinha. Aí com os talinhos fica mais bonito. Que é o jeito que tava lá. Corta bem fininho que fica assim. Tá uma delícia. Você tem que jogar um azeite por cima, dá um tchan. Tem que jogar um azeite por cima. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air. Thought I had to. I'm untrue. It's not pretty. The truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. And you stayed on the ground while I was high. You're on the ground. You closed the door. Tchau. 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 Gente, olha o peixe. Que lindo que ficou. Prontinho. Caramba. Aí a Tati. Tatinha. Montou uma mesa linda aqui pra gente. E você quer gozar na água de papel? É. Gente, de papel. Que lindo. Vamos lá, vai me dando os pratos aí. Aqui é o pirão. Arroz. Saladinha de alface. E a maionese. E ali algumas coisinhas tem perigo. E aqui tá o nosso donzinho. Ele já mamou, já tá comido, né, Donzinho? Agora é a mamãe. Barrigão tá cheio. Barrigão tá cheio. Fala com as meninas. Fala, Nelly. Fala com as meninas. Fala com as meninas. E o pai lá em casa é muito bonito, muito bonito. Nossa. Que lindo. Essa última vez eu faço umas bojas aqui. Tô curdi umas duas horas e vim umas três horas. Música Ah!!! Não! Ai! Obrigada, minha mãe. Mas eu não comi. Pois eu não. Lá na casa da Pati. Bom, agora eu vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu aí. Essa parte que tá toda com música é a parte que eu tava dando mamá pro Don. Por isso que foram elas que filmaram, mas eu vou explicar pra vocês e vocês vão entender. Depois que a gente colocou o vinagrete lá no comecinho, a gente colocou o peixe pra assar. Aí depois que ele estiver pronto, você vai tirar ele do forno, certo? E aí você vai jogar o requeijão e vai espalhar bem o requeijão. Assim que você terminou de colocar o requeijão, você pega uma parte, uma parte que tá bem feia dele e aí você tira um pouco de peixe, pega um pouco de caldinho e você separa. Isso nós vamos usar no pirão, que foi aquela hora que usamos. Aí você vai voltar o peixe pro forno, só mesmo pro requeijão dar uma leve dourada, sabe? E aí depois é só você tirar. É uns 10 minutinhos mais ou menos que ele fica, uns 15 depois que coloca o requeijão. O peixe, ele demorou uns 50 minutos pra assar, mas é um peixe desse tamanho, né gente? É um peixe de quase 4 quilos. Então assim, é muito do tamanho do seu peixe, certo? E daí depois, na hora do pirão, aquela coisinha que você reservou, aquele um pouquinho de peixe caldo, você vai colocar dentro da vasilha, da panela do que tava fazendo o pirão. Vocês lembram que no começo, no meio do vídeo, eu refoguei a cebola, que foram todos os ingredientes que eu separei um pouquinho quando tava fazendo vinagrete. Separei um pouco de pimentão, de tomate, de cebolinha, de salsinha. Aí depois eu refoguei todos esses ingredientes junto, né? Lá com um pouquinho de manteiga. E aí depois eu coloquei água, que não foi a parte que eu filmei. Eu coloquei um pouco de água mesmo. Vocês viram ali o tanto que ficou meio panela, né? Aí depois que a água ferve, a gente coloca farinha. Mas não esqueçam de temperar quando tiver com água. Temperinho de sal mesmo, pimentinho do rei. E depois você coloca a farinha. Porque se você for temperar depois que já tá a farinha, vai ficar mais difícil do sal se desenvolver durante todo o pirão, né? Porque já vai dar mais duro. Então é isso. Aí você vai vendo que a farinha vai engrossando. O segredo, você tem que ficar mexendo bem com o forro baixo até cozinhar bem a farinha. Porque senão vai dar aquela sensação que você tá comendo farinha crua. Então tem que cozinhar bem a farinha. Então é só você mexer. E assim, eu acho que eu já falei tudo, né? Assim, de explicar pelo que eu vi do vídeo. Eu acho que não tem dúvida. Ficou bem explicativo ali, né? Mas qualquer coisa vocês podem deixar aqui embaixo que eu ajudo vocês. E gente, só de lembrar de dar água na boca. Façam esse peixe. É maravilhoso. Compre aí um filézinho de peixe pra você, seu marido, seus filhos. E aí você faz esse vinaigretezinho e coloca por cima. Depois coloca o requeijão. Vai fazer sucesso aí na casa de vocês. É muito, muito, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E desculpa aí, às vezes o barulho foi demais. O Tom tava querendo mamar. E eu tava no meio do processo. Aí ele chorou um pouquinho. E saiu música, saiu conversa. Mas é porque eu tô aqui na casa da minha irmã. A gente tava com visita. Então eu não posso falar pra todo mundo fazer silêncio pra eu poder gravar. Eu espero que vocês entendam isso, tá bom? Muito obrigada por assistir, viu gente? Obrigada por estarem aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.